E aí, beleza? No meio da noite, na Geórgia, os ex-fuzileiros Michael e Russell estão discutindo seu próximo trabalho com o irmão de Russell, Gabe, que é um ex-policial. Eles precisam roubar uma caixa de segurança de um banco que contém informações importantes sobre um chefe da máfia judaico-russa e concordam que precisarão da ajuda de policiais corruptos. Mais tarde, eles se encontram com os oficiais Marcos e Franco para fazer um plano. Enquanto isso, a criminosa russa Irina se encontra com dois de seus homens, que trouxeram suas últimas vítimas no porta-malas do carro. Eles foram claramente torturados e um dos criminosos apresenta a Irina uma sacola com todos os dentes das vítimas, que é jogada no porta-malas antes de trancá-lo. Duas semanas depois, a gangue está preparando suas armas e máscaras em uma van que Russell está dirigindo. Ele estaciona na esquina e os outros quatro correm para o banco atirando para o alto antes de derrubar os guardas. Os alarmes já estão soando, então eles têm apenas três minutos para realizar o roubo antes que a polícia chegue. Gabe vê o gerente do banco tentando escapar e vai atrás dele para capturá-lo. Depois mostram a ele algumas fotos de sua casa e sua família para forçá-lo a cooperar. Eles levam o gerente até o cofre e mostram a ele o número que querem. Depois que o homem tira suas chaves e as coloca na fechadura, Michael o empurra para abrir a caixa ele mesmo. Gabe nota uma pilha de dinheiro por perto e pega um pouco em sua bolsa antes de finalmente adicionar a caixa. Na saída, eles trancam a porta do cofre e jogam as chaves para o gerente. Gabe é o primeiro a sair do banco e corre para se esconder em um carro, enquanto Russell lhe dá instruções sobre qual caminho seguir, pois ele está monitorando o scanner da polícia. Quando os outros três também saem, Michael coloca duas granadas de luz na porta e as pessoas correm para se esconder no cofre. O trio se junta a Gabe no carro e eles partem enquanto Russell os navega pelo rádio. Eles viajam calmamente por um tempo, mas de repente um pacote de tinta de segurança que veio com o dinheiro explode na bolsa. O carro se enche de fumaça vermelha cegante, dificultando a condução. Eles tentam abrir uma porta para deixar sair a fumaça, mas acabam batendo em outro veículo e causando um acidente que bloqueia a estrada, deixando Russell para trás. Os ladrões decidem sair e abrir fogo para forçar as pessoas a fugir, atingindo a janela de um homem que se recusa a sair até que ele o faça. Russell observa de longe e vê uma mulher ferida, o que não deveria acontecer. Depois de roubarem um novo veículo, eles ativam uma bomba dentro do anterior e partem antes que ele exploda. A polícia logo chega e Russell também vai embora. Momentos depois, em uma área isolada, o grupo descarta todo o equipamento manchado e o carro. Marcos e Franco repreendem Gabe por ter pegado o dinheiro, já que era claramente uma armadilha para ladrões burros pegarem a tinta. Franco até saca sua arma durante a repreensão, mas Michael o ameaça para que guarde a arma. Assim que terminam, eles atiram no tanque de gasolina do carro de fuga e o incendeiam antes de ir embora. Mais tarde, Michael vai a um frigorífico, onde os homens de Irina estão carregando suas vítimas nos caminhões de carne. Michael entrega a eles a caixa para encerrar sua missão. Enquanto isso, o detetive Allen vai ao banco para investigar o roubo e repreende o gerente por não ter cuidado com o que posta nas redes sociais. Ao mesmo tempo, o sobrinho de Allen e ex-Marine Chris vai à delegacia para seu primeiro dia de trabalho. Logo, Marcos também chega e percebe que ainda tem tinta em seu sapato e calça. O comandante coloca Chris para patrulhar com Marcos, que reclama disso e é ignorado. Eles patrulham a cidade juntos, mas só cuidam de coisas bobas como uma mulher, se comportando de maneira inadequada em público. No seu apartamento, Michael usa um telefone descartável para ligar para Franco e diz que eles se verão em dois dias. Depois, ele queima o chip do telefone no micro-ondas. Mais tarde, Michael vai ao frigorífico, onde os homens de Irina o revistam antes de deixá-lo vê-la. O sobrinho dela, Félix, corre para abraçar Michael, revelando que ele é seu pai. Michael espera ser pago pelo roubo, mas Irina revela que há outra missão a fazer primeiro. Quando Michael tenta recusar, Irina ameaça não deixá-lo ver Félix novamente. Enquanto Irina conta sobre o próximo trabalho, Michael nota uma sala cheia de agentes federais, o que o preocupa. Mais tarde, Irina liga para seu marido, o chefe da máfia judaico-russa, que está atualmente em uma prisão russa. Ele diz que Michael se recusar a fazer o trabalho é inaceitável e aconselha a Irina a machucar Michael. Naquela noite, Russell recebe uma ligação de Michael, dizendo que eles precisam se encontrar imediatamente. Quando Russell entra em seu carro, um capanga de Irina aparece atrás dele e o sufoca com um saco plástico. Franco, Gabe, Michael e Marcos se encontram. Uma discussão começa sobre a falta de pagamento de Irina, e Michael conta sobre os federais que viu, o que significa que eles precisam se comportar. Naquele momento, eles veem o carro de Russell batendo em uma parede e correm para verificar como ele está, enquanto um segundo carro foge. Eles encontram Russell com o saco e coberto de feridas graves, o que significa que ele não tem muito tempo de vida. Marcos segura um Gabe furioso, enquanto Michael atira em Russell para acabar com seu sofrimento. Michael tenta ligar para Irina usando o telefone da irmã dela e mãe de Félix, Helena. Mas ambas se recusam a responder. Enquanto isso, Allen e sua parceira, a detetive Trina, assistem às filmagens do roubo e conseguem dizer que alguns dos ladrões têm treinamento militar. Na manhã seguinte, o grupo discute como realizar o próximo trabalho, que é um assalto ao Departamento de Segurança Interna. Eles precisarão de pelo menos 10 minutos, o que é impossível porque a polícia aparece em três. Franco tem uma ideia. Eles poderiam fazer um triple 9 que envolve matar um policial, o que enviaria toda a polícia para o local do incidente. Marcos não gosta da ideia de ter que matar um colega, mas Franco está disposto a fazer isso. No final, eles concordam que essa é a única opção. Mais tarde, Marcos e Chris são chamados para uma cena de crime, onde um carro está queimando e três cabeças foram encontradas em cima de outro veículo. Franco também está lá e trata Chris como um novato, então Chris prova que ele está errado ao traduzir a ameaça no vidro. Depois, ele vai interrogar alguns membros de gangues apenas para Luiz insultá-lo e tentar atacá-lo. Chris o bloqueia e o prende fazendo com que os outros policiais venham pelo resto da gangue. Furioso, Marcos puxa Chris de lado e o repreende por complicar as coisas. Algum tempo depois, Helena traz Felix para uma visita programada na casa de Michael. Eles estão atrasados e Michael sabe que Irina está por trás disso. No dia seguinte, Michael deixa Felix na casa de Irina e aproveita a chance para gritar com ela por matar Russell. A Irina não se abala e o lembra de fazer seu trabalho. Na próxima vez que o grupo se encontra em uma sauna, Marcos diz que a vítima deve ser Chris porque Alan moveria todo o departamento pelo seu sobrinho. Quando voltam para casa, Gabe admite que não gosta da ideia de matar um cara aleatório que não fez nada e implora para mudar o plano. Michael perde a paciência e diz que eles não têm escolha antes de empurrar Gabe para fora do carro. No dia seguinte, Alan se encontra com uma pessoa do submundo. Ele a suborna com dinheiro e descobre que uma garota chamada Leah havia tomado muitos estimulantes, o que a fez compartilhar um segredo. Seu namorado havia acabado de cometer um roubo a banco. Enquanto isso, Marcos e Chris entram no território da gangue. Enquanto Marcos conversa com alguns locais para coletar informações, Chris tenta repreender dois membros adolescentes da gangue por seu estilo de vida, dizendo-lhes para voltarem para a escola. Depois, eles seguem secretamente um criminoso conhecido como Cupim, o principal suspeito, por trás do assassinato. Eles observam ele fingindo que um saco de pó ilegal é um bebê para movê-lo em um carrinho de bebê, escondendo-o em um carro para partir. Momentos depois, Chris reúne uma equipe de policiais para vasculhar o apartamento de Cupim. Antes que possam entrar, Cupim abre fogo pela janela, então os policiais revidam antes de subirem as escadas. Assim que arrombam a porta, Cupim atira neles novamente antes de correr para outro cômodo para evitar ser baleado de volta. Enquanto mais policiais cercam o prédio, a equipe vasculha o apartamento e encontra o bebê de Cupim em uma cama. Então eles abrem o armário e encontram um buraco na parede que os leva ao apartamento vizinho, onde Cupim guarda todas as suas câmeras de segurança e mercadorias ilegais. Ele não está por perto, então a equipe desce as escadas, onde Cupim atira neles novamente antes de fugir. Os policiais começam a perseguição, mas enquanto correm pelas ruas, outros membros da gangue, como Luiz, atiram neles para ajudar seu amigo. Isso permite que Cupim se esconda em um carro e também abra fogo. Um tiroteio ocorre com vidros de carros quebrando por todos os lados. Alguns policiais conseguem fazer alguns membros da gangue correrem, então eles os perseguem, enquanto Chris e Marcos continuam trocando tiros com Cupim. De repente, uma arma cai sem balas, então Chris sai do esconderijo, mas é um truque de Cupim, que tem uma segunda arma. Chris é rapidamente baleado e Cupim consegue escapar. Marcos corre para verificar Chris que está bem graças ao colete à prova de balas. Depois Marcos vai atrás de Cupim perdendo tempo quando fica preso em uma cerca. Quando se sente melhor, Chris também se move e encontra Marcos e Cupim lutando por uma arma. Chris espera uma abertura e atira na cabeça de Cupim, então Marcos atira novamente em Cupim por frustração. A morte de Cupim desencadeia um motim na cidade, então mais policiais têm que vir e prender um monte de membros da gangue. Enquanto isso, Michael está em um restaurante com Irina, esperando ver Félix. No entanto, Irina diz que Félix não virá e entrega o telefone para Michael. Helena e Félix estão nas praias de Tel Aviv e Michael mal consegue falar com eles antes da chamada terminar. Irina fez isso de propósito para lembrá-lo de quem está no controle. Ela dá detalhes importantes sobre o prédio do Departamento de Segurança Interna e menciona que eles têm 24 horas para terminar o trabalho. Dependendo de como o trabalho for, vai ditar quanto tempo Félix ficará de férias. Enquanto isso, Gabe está tão deprimido pela morte de seu irmão que piora seu vício na companhia de Leah. Mais tarde, Chris e Marcos estão em um clube, quando são abordados por Gabe, que pede para falar com Marcos. A princípio, Marcos finge e o leva para fora, mas então empurra Gabe escada abaixo e o soca, enquanto o repreende por se aproximar dele na frente de outros policiais. Gabe tenta reclamar do plano novamente, lembrando Marcos com quem costumava trabalhar e apontando que ele também não mataria um policial inocente. Furioso ao ouvir a verdade, Marcos o soca repetidamente. Naquele momento, um Chris desconfiado e outro policial saem, então Gabe pergunta se é ele, mas Marcos o força a ir embora. Quando Chris exige uma explicação, Marcos diz que era apenas uma fonte de onde ele tirava informações. Enquanto isso, Allen segue a inteligência para vasculhar a casa de Leah e até consome um pouco do pó que encontra lá. Impressões digitais permitem que eles encontrem Gabe no sistema, aprendendo que ele foi policial por três anos antes de ser demitido por um tiroteio questionável. Mais tarde, Allen arma uma cilada com um traficante falso para pegar Leah quando ela tenta comprar mais estimulantes. Ele a leva para seu carro e consome o pó dela, até que Leah compartilhe informações sobre Gabe. Logo, Gabe é seguido por Trina, que o encontra estacionando na casa de Chris. Ela informa Allen sobre isso e ele imediatamente chama reforços. Ao ouvir as sirenes da polícia, Gabe pula uma cerca para escapar. Allen corre para verificar Chris e sua família, mostrando-lhes uma foto de Gabe para ver se o conhecem. Naquele momento, Allen recebe uma ligação com mais informações. Gabe tinha um irmão chamado Russell, que trabalhava com alguém chamado Michael como contratados militares privados. Eles eram suspeitos de contrabando de armas com a máfia russa, mas o caso foi arquivado depois que quatro testemunhas desapareceram. O contrabando de armas conecta os caras, a Irina e o capitão de Allen, quer que eles vão atrás dela. Eventualmente, Franco liga para Michael, pedindo que ele faça algo sobre Gabe, porque ele está sob vigilância. Momentos depois, Gabe está escondido em um hotel e recebe uma foto de Leah ferida e amarrada. Ele liga para o número e descobre que Michael a sequestrou. Michael ameaça matar Leah se Gabe não desaparecer imediatamente, depois que um Gabe aterrorizado promete deixar a cidade. Michael desliga e joga o telefone no vaso antes de sair. No dia seguinte, Allen descobre por Trina e outros policiais que Gabe desapareceu, Michael não está em seu apartamento há dias, e que os tribunais negaram o mandado de vigilância contra Irina. Isso faz com que ele exploda com eles, exigindo melhores resultados. Algum tempo depois, Franco e Michael esperam em uma van do lado de fora dos escritórios de segurança interna. Enquanto isso, Marcos leva Chris a um prédio abandonado, supostamente para encontrar um informante. O lugar é realmente escuro e quando Chris pesquisa uma sala, ele perde de vista Marcos. Chris vai procurar seu parceiro ao mesmo tempo em que Luis entra no prédio com uma arma. Em outra sala, Marcos tem uma crise de culpa. Chris continua procurando e de repente encontra Gabe, que tenta explicar o plano, mas Chris continua gritando para ele baixar a arma. Naquele momento, Luis encontra eles e Gabe alerta Chris, que se afasta para se esconder bem antes de Luis abrir fogo. Depois de atirar uma série de balas, Luis foge pulando por uma janela. Chris sai e descobre que Gabe foi baleado no pescoço. Então, ele chama reforços antes de gritar para chamar a atenção de Marcos. Marcos logo chega e percebe o que aconteceu. Então, ele prepara sua arma para matar ambos. Gabe vê isso e também abre fogo, fazendo com que Marcos e Gabe se atirem um no outro ao mesmo tempo. Chris atira para acabar de matar Gabe e verifica Marcos, que não tem muito tempo. Então, Chris liga para a delegacia novamente, anunciando um triple 9. Logo, Michael e Franco ouvem o triple 9 no scanner policial e prosseguem com o plano. Eles movem a van para a entrada e atiram no guarda, assim que ele tenta detê-los. Então, eles o amarram ao corrimão e entram graças à senha que Irina tinha lhes dito. A dupla avança pela janela, derrubando mais dois guardas com cartuchos de espingarda elétrica. Eles também amarram esses homens e até preparam alguns explosivos. Enquanto isso, Allen descobre que Chris chamou com um triple 9 e pensa que ele está em perigo. Então, ele faz toda a delegacia se mover e dirige como um louco a caminho do local. Eventualmente, Allen recebe uma ligação sobre o roubo na segurança interna. Mas ele acha que Chris é sua prioridade e continua dirigindo o feito louco, batendo em outros carros pelo caminho. Como as ligações continuam chegando, Allen envia uma pequena equipe para o roubo. Voltando para Michael e Franco, eles colocaram explosivos nos corpos dos guardas e os usam como escudos para se moverem pelo prédio. Os outros guardas os veem, mas não podem reagir porque apenas uma bala poderia detonar os explosivos. A dupla obriga os outros guardas a cooperarem e, para provar que estão falando sério, explodem a perna de um dos reféns. Aterrorizado, um guarda explica que eles não podem ajudar porque o cofre está em um bloqueio temporizado que eles não podem desativar. A dupla decide usar explosivos na porta e consegue entrar. Enquanto Michael abre o cofre que precisam com um maçarico, Franco ouve no rádio que um alerta foi emitido para eles, significando que tem sete minutos para terminar isso. Por sorte, o cofre abre rápido e a dupla pega o que precisa antes de correr para fora do prédio com os reféns. Há uma equipe SWAT por perto e eles observam como Michael e Franco entram na van, esperando até que eles se afastem dos guardas com os explosivos para abrir fogo. Ambos são feridos pelas balas, mas ainda assim conseguem escapar. Como cobertura, Franco liga para seu chefe e diz que ouviu sobre o Triple 9 e que logo estará lá. No prédio abandonado, um helicóptero chega para levar Marcos ao hospital. Depois de baterem mais carros com o seu próprio, Allen chega e imediatamente verifica como está seu sobrinho. Ele ouve toda a história e descobre que uma equipe SWAT cercou Lewis. Chris também compartilha que viu Gabe no bar alguns dias atrás. Logo, Franco chega para ajudar na investigação e Allen percebe que ele está mancando, o que o deixa suspeito. À noite, Michael encontra Irina e entrega a ela a caixa roubada, que ela abre com uma chave roubada do banco. Então, Michael exige ver seu filho e grita com ela, fazendo com que seus guardas reajam. Ele imediatamente derruba um homem e verifica o carro, apenas para descobrir que está vazio. O outro guarda o derruba e, depois de pisar em sua mão, atira perto do seu ouvido, deixando-o temporariamente surdo. Irina admite que realmente quer matar Michael, mas Helena e Felix nunca a perdoariam. Ela pede para ele pegar o dinheiro e ir embora, proibindo-o de ver Felix novamente. Michael trouxe um presente para o menino, então Irina pelo menos concorda em entregá-lo a Felix, como um presente de despedida do pai. Depois que ela e seus homens vão embora, Michael ativa o último explosivo, que se revela escondido no brinquedo, e faz o carro de Irina explodir. Quando ele vai embora, ele passa pelo carro em chamas para verificar se todos estão mortos. No hospital, um colega policial diz a Chris que Luis foi morto pela SWAT. Chris vai ao necrotério verificar os pertences de Luis e encontra uma nota, com o endereço do prédio abandonado e um horário concluindo que Luis estava lá para matá-lo. Momentos depois, Michael é parado por um policial, mas é apenas Franco. Michael confirma que Irina finalmente os pagou e Franco explica que Marcos está vivo, mas promete matá-lo como matou Lia. De repente, Franco saca sua arma e atira três vezes em Michael, matando-o e ficando com todo o dinheiro para si. No dia seguinte, Chris vai ao bairro da gangue e pergunta por aí para descobrir que Marcos foi visto conversando com Luis no dia em que ele foi baleado. Depois, Chris vai ver Allen e teoriza que Marcos armou para matá-lo. Allen concorda, mas eles não têm provas, então não podem fazer muito. Mais tarde, Allen recebe uma ligação dizendo que encontraram o corpo de Lia e ele conta para Chris, compartilhando sua nova teoria, o quarto homem é um policial corrupto que está se livrando das evidências. Em seguida, Allen liga para Trina e a faz verificar os registros para ver qual oficial encontrou o corpo de Lia. Enquanto isso, Chris visita Marcos inconsciente no hospital apenas para insultá-lo. Naquele momento, Franco entra e diz a Chris que ainda precisam de uma declaração completa na delegacia. O duo entra no elevador e Chris recebe uma ligação de Allen, que diz que Franco é sujo. Chris finge que é sua esposa e desliga rapidamente. Quando chegam ao estacionamento, eles se separam para ir aos seus carros. Assim que Franco entra, ele vê uma gravata pendurada no espelho e Allen no banco de trás. Ambos sacam suas armas e atiram ao mesmo tempo. Franco morre imediatamente e Allen fica gravemente ferido. Chris ouve os tiros e faz uma ligação, enquanto Allen fuma um cigarro, deixando em aberto se ele sangra até morrer ou não. Terminando assim, Polícia em Poder da Máfia, filme de thriller e ação de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis! Fui!